Don't trip, rap não é viagem mano, don't trip Só um freak, cobrando esse pico tipo John Wick O poderia muito tempo e deixado na voz Ensinar negócios entre nós, então é pessoal Homem de lata que foi expulso do mundo de ós Tá querendo coração novo em rede social E se achando especial, com som comercial Esquece o essencial, esse mal é o que anda E se paqueda, sua atividade acaba paga Me alinica, babaiaga, assusta a voz É um babaloo, falou demais, chiclete acerta Vai, levanta a mão, ai Vai, levanta a mão Vai, levanta a mão Vai, levanta a mão Vai, levanta a mão Chega Chega Aê, vamos puxar um grito pra escada hora Batalha de rima, o sangue tem que jorrar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Isso é batalha de rima O sangue tem que jorrar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Eu vou matar Você vai morrer é natural Na verdade eu vou matando Vou mostrando que minha voz junta com o instrumental Junta com o instrumental minha voz Eu vou mostrando aqui no momento Porque tá ligado? Fique Babylon by Gus Porque eu uso a minha voz de instrumento Mano, cê não tá de nada Tá ligado? Fique Black Alien Só que aqui eu já miro Na verdade Black Alien Contornado pela tecnologia Cê é o Black Mirror Mano, cê tá ligado? Truta que agora aqui eu consisto É tipo Black ou Tom Black Porque sua rima é clichê de antes de Cristo E aí Mike? Vai levanta a mão Vai levanta a mão Vai 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 levanta a mão Joga a mão pra cima Vai 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 Vc quer falar de antes de Cristo Eu vou matando aqui esse inseto Mano, você é tão renegado que nem o Cristo Redentor tá de braços aberto Hey, pra vc ou seu bosta Ele não vai te dar um abraço no percurso Mano, eu acho que vc luta sumo ou vc perde na batalha que é um abraço de urso Por isso, na moral, mano, você sabe nessa fita que você treme na base Mano, você quer falar de urso, só que você nunca vai pular de fase Então fica suave que é o sul polar, sua rima não vai decolar Você quer encaixar nesse beat, só que pra eles mede você não vai encaixar Você falou até de Black Milho, só que nessa fita dá um pause Enquanto você assiste Black Milho, eu jogava Black lá na Lan House Por isso que eu rimo tio agora no improvisado Mano, eu não sou Black Alien, só que eu acho, mano, que você é o Black Alienado Vamo lá, vamo lá, barulho para cima, mas nem basque Mike! 1 a 0 Mike, família, vamo participar da votação aí, mano Não é todo mundo que tá gritando, velho Escolhe um e faz barulho, tá ligado? Vai ficar mais da hora, vai ficar mais fácil, tá? Vamo lá 30 segundos, mano Vamo lá Vamo lá, a mão deixa sair, não Tá bom E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, quero ver Sangue! Pode ir pra... E eu começo com flow Eu faço logo um show Mano, olha sua cara, cê parece o Denilson Show Só que a E, mano, sabe? Agora você é o inseto É o Denilson Show Que tá Renata, não tem um jogo aberto Então, fica suave, mano Que você conhece Por isso o Mac no seu velório agora já comparece Eu vou rir, mano, tio Essa que é a treta Cê trabalha na casa de bebê É o Denilson Chopeta Então, mano, agora não releve Você não é congelado e trap star Porque conhece o Milton Neves Aê, você só conhece o Aesso Por isso você é um bosta E na sua cara, eu confesso Aê, pode parar o beat Porque energia e sintonia Esse cara não transmite Demorou Você falou um polão, pai Responde esse cara Levanta a mão aí Só que é gosto de red Na muralzinha Demorou Aê Sofique o Denilson Show E eu não tô maluco Hoje cê corre atrás do resultado Igualzinho cinco turco Lá na Copa do Mundo Se é que cê entende As rimas clichê dele E a que nunca surpreende O Cristo Redentor Não abre os braços pra mim Tá suave Tranquilo Então façamos assim Não abre os braços pra mim Não vai ter queda Eu deposito a fé em quem tá lá em cima Não dói em estátua de pedra Entendeu, irmão? É desse formato Por isso que cê apanha pra mim Agora isso é fato É Ele quer falar Só que ele vai ramelar Ele não é urso polar É melhor você ir voltar pro lá Porque cê não tem estratégia Cê acha que é engraçado Mas tem que diferenciar Entre ser engraçado e ser um comédia Terceiro 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 É isso aí Mas que começa Chega com a mão pra cima Vai levanta a mão Vai levanta a mão Vai levanta a mão Ah, esse beat é nosso E aí galera Chega com a mão certo Você tá meia pau Então eu te vejo aí no fundo Chega Se cês amo essa cultura Como eu amo essa cultura É gritar hippie Se cês amo essa cultura Como eu amo essa cultura É gritar hippie Rippie 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 Não é um sacrilégio Não é um sacrilégio Porque de te matar Eu tenho privilégio Mano agora você é mané Você é mais mercenário Do que aquele pastor Do show da fé Demorou e eu não piro Demorou e eu não piro Só que eu não sou mercenário Pique o Valdomiro Porque nessa fita Eu não vou falar Não é questão de dízimo Se é o do rap Eu não vou ter que pagar Falou de Valdomiro Agora eu te estrago Só que eu encaixo na batida Igual o Gé Santiago Aê Por isso o freestyle não procedeu É Gé Santiago Te ganha até no Bernabéu Ele é Gé Santiago Toma no cu Não é flow de Javan Já ganha essa rima É o flow de Javu Cê tá ligado É desse jeito na moral E pede até no beat Do Juninho Portugal É o Juninho Portugal Aquele que você se esconde Deja vu Cê liga pra mina E ela não te responde Aê Sinceramente Agora eu não destaco É igual a sua mente Você fica no vácuo Eu falei de Juninho E também de Portugal Vai perder e vai falar Que a culpa é do Cabral Aê Sem maldade aqui eu te digo É igual comédia Não ganha nem trazendo Seus quatro amigos Não é Cabral meu mano Você confundiu Pedro Álvares Cabral E o seu talento Ele não descobriu Aê Por isso o freestyle Que é do delay Quer falar de Juninho Esse é o Juninho Play Vamos nessa batalha mano Se você não quer soltar mais Solta a mão pelo menos É o mínimo que você pode fazer Com os meninos aqui Certo? Parou e para cima Basque Mike Mais uma vez Basque Mike Quer mão irmão? Vamos lá Mãos pro Basque aí Porque Tá ligado né Mãos pro Basque Mãos pro Mike É isso mesmo irmão Mike pra cima Vamos fazer Bólos pro Basque Ei Tá ligado Ele não vale Cusão Essa faixa Ele não vale Não vale Não vale Não vale Não vale Não vale Não vale